E no nosso quadro de acontecimentos nós vamos mostrar como foi o encerramento do Festival das Bolsas aqui na expansão do Universo das Bolsas que aconteceu no Shopping do Automóvel. E hoje também o sorteio da ganhadora que vai, né, lógico, ganhar essa bolsa maravilhosa de couro que a expansão fez durante toda essa campanha do Dia das Mães. E um coquetel, lógico, homenageando a essa mulher maravilhosa que deu vida a todas nós. É a comemoração do Dia das Mães da expansão do Universo das Bolsas. Juju, o que você achou dessa ideia desse mega festival? Nossa, eu achei maravilhoso, adorei a ideia, né? Sou cliente há muito tempo dela e sempre estou prestigiando. E hoje, para fechar, né, com chave de ouro, ela fez esse mega, esse stander com bastante promoções que foi o maior sucesso, como todo mundo sabe, os clientes todos vieram prestigiar. E eu não poderia deixar de vir no coquetel de encerramento, né, em homenagem às mães. E dessa coleção que veio para esse mega festival, o que você achou das bolsas? Eu adorei, adorei essa coleção, muito bonita. Inclusive, tem umas de praia lá, que você está vendo, né, que realmente são bem diferentes. Eu aconselho, né, sugiro que as meninas, amigas, passem aqui para dar uma olhadinha nas bolsas, que são maravilhosas. E os preços, ó, pequenos, cabem no bolso de todas as mamães. E o mais importante é isso, preço competitivo, com a qualidade que a expansão do universo das bolsas tem. Mais uma cliente presente aqui no mega festival das bolsas, da expansão do universo das bolsas. Dona Thelma Bonifácio, que é cliente, veio prestigiar hoje o coquetel das mães. Pois é. Hoje, o dia das mães, necessariamente, nós precisamos homenageá-las, né, enquanto, né, nossas mães e também como mães precisamos ser homenageadas. Aqui, na expansão do universo das bolsas, nós temos a oportunidade de escolher presentes que vão agradar a todas as mães, né, de São Luís, né, e de outros estados. Porque tem pessoas que vêm que também levam, né, suas bolsas compradas aqui. Aqui o atendimento, a cortesia, né, a qualidade, os preços são muito bons. Tanto é que não só eu compro aqui sempre minhas bolsas, malas, necessaire, óculos. Então, eu estou com uma na mão, né, não deixo de ter algo daqui da expansão. E trago também minhas amigas. Só nesse mês, eu já trouxe duas amigas para fazer compra de bolsas e malas. Por quê? Porque a qualidade, o preço, o atendimento, né, a receptividade, tanto da proprietária quanto das vendedoras, fazem com que a gente retorne. Então, estamos de parabéns, nós mães, né, que amanhã seremos homenageadas. E também, né, a Rose, por ter um espaço tão agradável e tão acolhedor como essa loja Expansão Universo das Bolsas. A expansão do Universo das Bolsas vem de várias marcas, mas nós estamos aqui com o representante da Luxel, que vende realmente a maior parte das bolsas aqui da expansão do Universo das Bolsas, do seu Dionísio, e vai dar uma palavrinha, como é que é ter dona Rosilene como cliente. Para nós do Grupo Luxel é um prazer. A Rosilene, além de ser uma pessoa muito bacana, uma pessoa fantástica, ela realmente promove, ela tem ações diferenciadas. E nós estamos muito felizes, muito satisfeitos com o trabalho feito até agora. E esperamos que ele dure muito. Com certeza vai durar. E o festival chegar ao fim, mas a Expansão do Universo das Bolsas está sempre com megas promoções. Porque, afinal de contas, a loja exatamente é isso. Ela traz o diferencial de coleção nova com preços imbatível. A Yanni, eu acho que vocês realmente bateram a meta, né, de estar aqui vendendo para as mães. Graças a Deus. Em nome da Expansão, em nome da dona Rosilene, das minhas colegas de trabalho, a gente vem agradecer a todos os clientes que vieram até aqui, que nos prestigiaram. Vemos agradecer também a dona Socorro, que ganhou a bolsa de couro de 600 reais. E que vocês compareçam a loja, que a gente está com toda a coleção nova de couro, a coleção da Felipe, Crai também, a gente vai estar com toda a coleção nova a partir de segunda-feira. E fora também a loja que vocês vendem, né, mochilas, malas. Isso, nós temos mochilas, temos malas, toda a coleção também de mala. A gente está com toda a coleção nova. E a coleção da Smart Bag de couro, também a gente está com toda a coleção nova na loja. Terminou a campanha das mães, mas a loja continua com as megas promoções e sempre com coleção 2017.